ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cresce o número de casos de pessoas mortas por linchamento no Brasil. Em Manaus, as vítimas mais comuns são homens jovens. Greve geral, paralisação de trabalhadores das centrais sindicais é considerada tranquila no Amazonas. Enchente afeta plantações agrícolas às margens dos rios do Amazonas. Nas feiras, as verduras e hortaliças estão mais caras. Supremo Tribunal Federal decide igualar condutas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo. É uma vitória contra o preconceito. E na semana de combate à violência contra o idoso, um alerta. Agressões contra maiores de 60 anos estão em alta e vão da negligência até a violência psicológica e patrimonial. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Um assaltante foi espancado e morto com um tiro na cabeça depois de ser atropelado em uma rua do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. São ao menos 30 casos de linchamento por ano aqui no Amazonas. É a população fazendo a justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos? O linchamento é polêmico, divide opiniões. Este mototaxista diz que é vítima constante de assaltos. Eu fui assaltado. O cara botou um 38 no meu pescoço e levou minha renda doadinho. Graças a Deus eu estou vivo. E nem por isso o senhor precisou linchá-lo, né? Não. Eu digo, vai com Deus, se Deus te acompanha. É a melhor vida. Pelo menos uma pessoa morre todos os dias no país vítima de linchamento. Aqui no Amazonas, esse tipo de crime também tem se tornado comum. Na noite desta quinta-feira, um jovem de 20 anos, identificado como Jonatas dos Santos da Silva, foi atropelado e espancado pela população depois de cometer arrastões no bairro Jorge Teixeira. As agressões foram registradas por vídeo, divulgado nas redes sociais. E os casos de linchamento não param por aí. No mês passado, na zona norte da capital, o presidiário também foi espancado até a morte pela população depois de praticar vários arrastões. A violência dos golpes foi tamanha que a cabeça do rapaz ficou desfigurada. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam uma média de 30 mortes por ano por linchamento aqui no Estado. Muitas das vítimas são jovens com idades entre 15 e 30 anos. E a possível liberação de armas no Brasil pode aumentar as estatísticas desse tipo de crime, segundo este sociólogo. Quanto mais armas circulam, maior possibilidade, inclusive de homicídios, por causa de armas de fogo. E a própria violência mesmo por questões banais, perigas de trânsito. É importante lembrar que a polícia e a justiça são responsáveis por cuidar desses casos. Quem participa de linchamento responde criminalmente pelo ato. Os envolvidos nesses casos podem ser presos por homicídio e pegar até 30 anos de cadeia. Justiça com as próprias mãos, jamais. Um homem de 49 anos foi encontrado morto hoje pela manhã na casa onde morava na zona leste de Manaus. O enteado é o principal suspeito do crime. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O corpo do homem foi encontrado pelo próprio filho em cima da cama na casa dele, no bairro Nova Floresta. Ele estava com três perfurações de faca na região da cabeça. Segundo testemunhas, o homicídio teria acontecido na madrugada da última quinta-feira e o autor seria o enteado dele. Os dois tiveram uma discussão um dia antes do crime e um ameaçou o outro. O rapaz ainda não foi encontrado. A polícia investiga o caso. Na zona norte de Manaus, um adolescente de 17 anos foi apreendida na invasão Monte Cristo com duas porções grandes de maconha e um colete balístico de cor preta com o brasão da polícia militar. A infratora e o material ilícito foram encaminhados para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Representantes da OAB Amazonas, Ministério Público do Estado e Defensoria Pública fizeram uma revista no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174, e constataram uma falha no sistema de esgoto, deixando pelo menos 60 celas interditadas, o que contribui para a superlotação da unidade. A CEAP disse que está tomando as providências, mas ainda não soube precisar quando, de fato, isso será solucionado. E na semana de combate à violência contra o idoso, um alerta. O número de casos de agressões contra esse público cresceu 28% nos quatro primeiros meses do ano. Aqui no Amazonas, essas violações mais comuns estão relacionadas à negligência e à violência psicológica e patrimonial. Chegar aos 60 anos é um privilégio, envelhecer com saúde física e mental também. Mas, infelizmente, nem todos conseguem uma velhice tranquila. Muitos idosos sofrem algum tipo de violência todos os dias. E hoje em dia, poucos que respeitam os idosos. É xingando, é chamando de feio, ah, tu é velho, isso, aquilo, outro. Será que ele vai ficar velho? Será que ele chega à minha idade? O Brasil alcançou 30 milhões de idosos em 2017, segundo o IBGE. As mulheres são maioria nesse grupo. Até 2031, a população com mais de 60 anos deve superar o número de crianças e adolescentes. Aqui em Manaus, de janeiro a abril deste ano, foram mais de 4.600 ocorrências envolvendo idosos. Um aumento de 28% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os principais registros são relacionados a furto, roubo, ameaça, injúria e perturbação da tranquilidade. O idoso, ele precisa fazer valer os direitos que ele tem. Não cesear esses direitos. Ele precisa ter lazer, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa ter uma boa assistência médica. E isso nós precisamos fazer valer a pena. Humilhação, abandono, negligência, se aproveitar dos bens materiais. Esses também são tipos de violência e estão entre os mais cometidos aqui no Brasil. Muitas vezes, o idoso nem percebe que está sofrendo esse tipo de abuso. Eles pensam que a violência só é bater, maltrato. Para conscientizar a população e instruir os idosos no combate à violência, atividades voltadas para a terceira idade foram realizadas em uma OBS da Zona Leste da capital. Funcionários da unidade fizeram uma peça teatral para mostrar os tipos de violência e como denunciar. A gente não pode esquecer de denunciar, né? A gente tem que partir para essa ação e para essa orientação para que as pessoas façam a denúncia. Para denunciar crimes contra idosos, é só ligar para o Disque 100 ou para o 181. A ligação é gratuita. É importante denunciar. E por falar em crime contra idosos, em Fonte Boa, a polícia recuperou mais de 12 mil reais que tinham sido desviados de uma idosa. Esse é um dos destaques do nosso Giro pelo Interior. Os 12.627 reais era de um benefício social destinado à idosa de 87 anos e foi desviado pelos próprios familiares da vítima. O dinheiro foi recuperado por policiais militares e servidores do CREA do município que depositaram novamente na conta da beneficiária. Ela disse que não sabia que recebia uma quantia tão alta porque os parentes repassavam um valor menor. A idosa não quis que os familiares fossem responsabilizados pelo crime. Em Manacapuru, Celizete Assunção dos Santos, de 29 anos, foi presa na noite desta quinta-feira e dois menores, um deles de apenas 11 anos de idade, apreendidos por tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou 48 trouxinhas de cocaína, 42 de óxido e 25 de maconha. A mulher vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menores. Em Itacoatiara, um morador de rua de 77 anos, identificado com Mercílio Cursino, foi morto a pauladas, perto da Feira do Produtor, na madrugada desta sexta-feira. Ainda não há informações sobre os autores e o motivo do crime. A polícia investiga o caso. E veja a seguir, greve geral dos trabalhadores tem adesão tímida aqui em Manaus. É daqui a pouco. Música